Que o Brasil vive momentos turbulentos, isso já não é mais novidade há muito tempo. A questão é saber onde, quando e que tipo de bomba vai explodir. Mas o certo é que logo, logo vai dar barulho. Fora política, fora Brasília e fora Lava Jato, o último estrondo veio do Espírito Santo, onde, por conta de uma criativa greve de mulheres de policiais militares, instalou-se o caos. Mas o pior daquilo tudo foi ver que, tão logo a falta de policiamento foi noticiada, boa parte da população, que não se acredita ser de criminosos de ofício, saiu arrombando e saqueando lojas, supermercados e outros estabelecimentos. Uma verdadeira barbárie. Coisa animalesca. Gente carregando carros com caixas e pacotes que nem sei se sabiam o que tinha dentro. Isso acontece, ao meu ver, por um acúmulo de fatores, dentre os quais não há como não considerar a cultura da vantagem própria sobre o alheio. A falta de respeito pela coisa alheia. Ou seja, a falta de cultura. Se aprende na escola, mas principalmente em casa, ou ao menos deveria-se aprender, que o que não é meu não posso pegar, a não ser que eu compre ou que o dono me autorize. Outro fator, sem dúvida, é o manto de proteção da multidão, do anonimato coletivo, que encoraja as pessoas a fazerem o que normalmente não fariam sozinhas. Há exemplo, aliás, do que acontece nas brigas dos estádios de futebol e nos protestos de rua, quando descambam para violência física e depredações. A quase certeza da impunidade também funciona como gasolina jogada no fogo. Há dias circulou uma frase, e eu diria quase um provérbio nas redes sociais, que me chamou a atenção e me fez refletir sobre esse caos moral e ético no qual o país está mergulhado. Abre aspas. Na escola fui buscar conhecimento. Educação eu recebi em casa. Fecha aspas. O famoso professor Darcy Ribeiro já disse há quase 30 anos que se o Brasil não começasse a gastar mais com educação, em breve teria que gastar mais em presídios. E essa conta chegou. E eu também já digo há alguns anos que dentre as três maiores obrigações do Estado estão garantir a saúde, a segurança e a educação. E que só essa última, a educação, pode fazer com que as outras duas melhorem. Então, se não investirmos com mais força na educação, de verdade, sem desperdício, sem desvios e roubalheiras, como fizeram vários outros países em seus próprios pós-guerra, nunca vamos ter hospitais e presídios suficientes. E enquanto a educação, a cultura, a moral e a ética tiverem que continuar sendo passadas aos filhos por pais que não a receberam nem em casa e nem na escola, vamos continuar andando em círculos e para baixo, discutindo eternamente quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Até a próxima!